Muito bem minha gente, mais uma segunda-feira, mais um super talk show do Luquini, aqui na nossa Conex TV mais uma vez e hoje um programa especial, programa divertido com muita história rapaz, não é pouca história não, história nacional, digas de passagem, da dramaturgia, da teledramaturgia, do rádio, dos palcos, um cara sensacional, que a gente já bateu um papo com ele aqui antes de começar o programa, um cara fantástico, na telinha, no palco e no dia a dia, que é o mais legal de tudo, porque a gente conhece gente que na tela, no palco é maravilhoso, na vida tem controvérsias, e hoje nós vamos conhecer esse cara que tem muitos fãs aqui na nossa região, mais de 20 municípios, muitos fãs, você deve ter acompanhado a vida dele, enfim, então não sai daí não, que o programa está sensacional hoje, tá bom? Eu vou para o intervalinho, volto já já, você vai compartilhando, vai clicando, vai dando like para a gente aí, que você não perde por esperar o programa emocionante, nessa noite de segunda-feira, segundo dia da ressaca, para começar muito bem nossa semaninha. Voltamos já! Quando você viaja negócios ou passeio, certamente vai querer ser bem recebido. Para nós do Laranjeiras Palácio Hotel, você é mais que um cliente, é um amigo, por isso a gente valoriza tanto a sua visita. Logo que você chega, é recebido com todo carinho, amizade e cuidado pelos nossos recepcionistas, mas não é só isso, nossas camareiras têm um cuidado especial com o seu aposento, em apartamentos amplos, confortáveis e higienizados, ou nas nossas suítes, executiva ou nupcial. Já a nossa colaboradora responsável pelo café, quer que seu dia comece muito bem, e prepara um delicioso lejejum, com doces, salgados e sucos, feitos especialmente para você. Somos assim, amigos acima de tudo, recebendo bem para recepcioná-los sempre. Laranjeiras Palácio Hotel. A satisfação dos nossos hóspedes é o nosso maior objetivo. Telefone para reservas 42 3635 2939 ou WhatsApp 42 99936 5330. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem, estamos de volta com o nosso Super Talk Show. Em nome sempre de Fibrocar, abraço para toda a família Fibrocar, Laranjeiras Palácio Hotel, um abração para toda a galera da Mac Móveis, Mac Veste, também Ampernet Telecom, a melhor e maior internet. Abraço para a galera da trilhagem, a trilha da moda, Conrado Imóveis, os melhores negócios imobiliários. Boa noite especial para toda a galera da Microlã, Maicon Rodas, Pneus e Autocenter, Supermercado Amude, galera da Camargo, Joalheiro, Ótica e Relojoelho de qualidade, 50 anos com você, viu? Para a galera da Pedal Bike, do meu querido amigo Major Gilmar Golemba, que hoje está de boa, mas é um grande profissional e agora também lidando com as bicicletas, as bikes da Pedal Bike. Salim Presentes, meu amigo Paulo Henrique, para toda a galera da Agroveb, do Osvaldo B. Júnior, alô galera da Anjo Nutri. Aqui, ó rapaziada, hoje vamos falar aqui, inclusive mostrei aqui para o nosso convidado, ele adorou, viu? Isso, ele falou que legal isso, rapaz, a gente vai falar já já do produto aqui da Anjo Nutri. Justi Materiais para Construção, Sandro Bebidas, com um mega show, porque é sensacional, ó. Tamo aqui, rapaz, ó. Eita, abraço lá para toda a equipe, que eu vou mandar abraço já já, nominho por nominho, da galera da Sandro Bebidas, tá bom? E Anjo Car Garagem Automotiva, na 15 de novembro, esperando sempre pela sua visita com os melhores negócios automotivos, tá bom? Bom, vamos começar aqui, meu camarada. É uma história aqui, é uma introduçãozinha, que não é pequena, até porque são mais de 40 anos de profissão, é isso? É quase 40, né? Também ele tá novão. O que importa é isso, é a lataria que tá nova, né? Isso. Olha, o nosso convidado de hoje é ator, cantor, compositor e do signo de Ares, para quem gosta, né? Isso. Você acompanha o Horóscopo? Acompanha? Acompanha o Horóscopo? É? Ele tá olhando, tá olhando o retorno, rapaz. Começou a carreira no teatro nos anos 70, em meados dos anos 80, teve sua primeira experiência na TV e também no cinema. Após uma participação em Vereda Tropical da Globo, em 1984, ganhou seu primeiro papel fixo em novelas em Rock Santero. Ele vai contar um pouquinho da história pra gente aqui, na pele do ministerioso João Ligeiro. É, mas eu gosto do Fernão dele, quando ele fazia na Padroeira. Fernão, cabeludo, mauzão, né? O mal é legal, né? É, o mauzão. Nos anos seguintes, firmou-se como galã de novelas da emissora. Esteve em Cambalacho, em 86, Bambolê, em 87, Salvador da Pátria, em 89, Rainha da Sucata, em 90, e Lua Cheia de Amor, 90. Também, né? Entre outros títulos aí que ele vai contar pra gente. Protagonizou sucessos como Pedra Sob Pedra, 92, e A Viagem, que acredito que seja um dos maiores sucessos da sua carreira. Ainda nos anos 90, começou a conciliar a carreira como ator, cantor também, e lançou oito discos, que a gente vai também curtir os clipes dele hoje aqui, que são músicas sensacionais. Facinho, mais de 60 hits aí, né? Músicas que fizeram sucesso e fazem até hoje. Se tocar, você já lembra, a rádio toca muito ainda. Lá na nossa São Francisco FM, a gente toca direto também. E, claro, já cantou com o rei Roberto Carlos, Zezé de Camargo Luciano, Elba Ramalho, entre outros nomes incríveis da música brasileira. Na passagem pela Record, protagonizou o Louca Paixão, de 99, cantando o tema da abertura da trama, inclusive. No Retorno à Globo, atuou em Porto dos Milagres, em 2001, a Padroeira, que eu falei que ele fez, o Fernão. Agora, que são elas, em 2003, entre outros títulos em 2012, né? Voltou a Record, 2013, fez várias novelas também. E, claro, após muitas peças teatrais também, em 85, um jovem garoto que se tornou conhecido do grande público. Na época, a crítica falou que fazia tempo que a televisão estava à procura de um galã. Passou a ser requisitado em tudo que fazia. Hoje, a gente tem a honra, a satisfação aqui. E, claro, um querido, né? Um baita ator, cantor, simpaticíssimo. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso homilho de casa, na Conex TV, no nosso talk show. Ele é os foguetes! Foguete! Confetes! Maurício Matar! Eu não acabava mais esse negócio, porque é muita carona, cara. Nossa senhora, mas eu tenho que perder a vida. É, porque... Você se orgulha de tudo isso, cara? Por quê? Ah, eu tenho. Você foi falando aqui, eu fui viajando, fui pensando, rapaz, escambalacho, vereda tropical. Mas vamos falar a verdade também, né? Muito bom, muito bom. Você fez novela agora também, em pouco tempo, né? Já fez, né? É, no ano passado eu fiz Gênesis. Gênesis, né? Exatamente. Três anos atrás, quatro, eu fiz Jesus. Olha aí, cara. É, mas novela eu venho fazendo um pouco menos. É, você estava contando pra gente aqui, né? É, é um processo muito cansativo. Como eu já fiz muita novela, eu agora vim tirando um pouquinho, perto do acelerador, e eu tô mais na música. Sim, sim. E com a pandemia ficou tudo fechado, ninguém pôde cantar em lugar nenhum. Bem na hora que você foi dedicar a música, fechou. Não, não, eu já tenho uma carreira já de muitos anos na música, vários discos, enfim. Tem 15 canções que foram trilhas sonoras de novela ao longo desses anos todos. E novelas até que eu não participei como ator, mas com a pandemia fechou tudo, né? Parou tudo no mundo, ficou todo mundo sem fazer show. Agora que estão abrindo os teatros, os clubes, os ginásios, os estádios, agora a gente começa a fazer show. Então eu já começo no Dia dos Namorados, eu já começo com dois shows. Fiz agora há pouco tempo um com orquestra pra Dia das Mães, mas oficial mesmo. A minha turnê começa dias 10 e 11 de junho, lá no Rio de Janeiro, com orquestra sinfônica no Teatro Municipal. Com participações ou só o meu show? Chama-se Clássicos de Novelas, as canções que fizeram parte de novela, que eu fiz trilha sonora. E viajando estrada, comendo poeira por essa estrada aí. O que você gosta mais e dá menos serviço? É, não é que eu goste mais, eu tenho na música um diferencial do ator. Na música eu sou o próprio Maurício Matar, com a minha própria emoção, com o que eu mesmo escrevi, sendo porta-voz de tudo isso. Sem perder a identidade. Quando você vai atuar numa novela, no teatro, no cinema, você já perde a identidade, você ganha uma nova vida, que é um novo personagem. Tem muito desgaste emocional com isso? Dependendo, sim. Por exemplo, eu fiz uma novela chamada Viagem, que eu fazia dois personagens num. Eu até cheguei e falei assim, olha, eu assinei só um contrato. Eu tenho que assinar dois. Eu tô fazendo dois, tô ganhando por um, pô? Sim, sim, verdade. E aí, uma brincadeira à parte, eu fiz esse trabalho, que foi um trabalho que tinha um tema, espírita, na novela, né? Foi o divisor pra você ou não? Não, foi mais um trabalho, mas ele foi um trabalho que marcou muito justamente pelo tema. Mas ele era muito desgastante, porque mexia com o tema espiritual, então você mexia com essas energias, isso requer uma certa entrega e você tem um resultado disso, né? Terminava, porque concentra muito, é, é. Chegava em casa, aí eu tomava um banho, descansava um pouco, aí a coisa... Tá bom o cafezinho? Tá bom o café? Tá maravilhoso. Tá bom o café lá da nossa querida fábrica Fornello, sem açúcar, ó, dando exemplo pra nós aqui, né, Carlos? Sem adoção, sem nada. Adoção com mel. Com mel? Não, não, brincadeira, mas é que fica um mel o nosso café. Ô, Maurício, conta pra gente, porque você já tem uma história grande aí e já de cara vou perguntando. Vou pegando cafezinho aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. A juventude sua e a juventude de hoje, já que você tem quatro filhos já também, já criados, né? Tem uma... Tem uma bebezinha, a quarta é uma bebezinha. É, o raspinha do tachariz. Essa aí eu queria fazer pra quando tivesse com essa qualidade de vida, já com o pé fora do acelerador, poder curtir. E ela foi filha da pandemia, nasceu em outubro de 2019. Em janeiro, fevereiro, logo depois, em março, já veio a pandemia. E eu fiquei literalmente no sofá assistindo com ela, crescendo de recém-nascida, vendo bebezinho, nenenzinho. Trocando fralda e tal. E vendo o Peppa Pig. Como é que é, Maurício Matar, trocando fralda, rapaz? Essa eu queria ver, cara. Não, eu troco bem. É? É, sou bom nesse negócio. Eu me empolguei. Sou bom limpar cocô, limpar xixi. É mesmo, rapaz? Olha que beleza. Por falar em xixi... De bebezinho, de bebezinho. Deixa eu dar boa noite para o meu companheiro de trabalho aqui, meu amigo Carlotinha, grande Carlota. Boa noite, rapaz. Opa, tudo bom, Luquini? Boa noite. Boa noite para o nosso convidado aí, Maurício Matar. Satisfação. Ô, rapaz, obrigado. Você com a gente aí. Boa noite para o Fabiano, nosso amigo Léo também. O Fábio, né? O Fábio também. Boa noite para a família. Fábio Angulo Pesquisas. Isso. A gente já faz um trabalho. Isso, isso que eu ia perguntar agora. Há mais de quatro anos, já tem uns cinco, né, Fábio? Cinco anos. E a gente já correu várias cidades. E se faz a entrega dos destaques da cidade. Certificados profissionais e empresariais, né, de cada cidade, que tem sempre essa gama de empresários, que precisam ser homenageados, né? Claro. E eu estava te falando, é tão legal para você isso, né, chegar perto do público, assim, porque normalmente o artista, ele meio fica blindado, né? É da TV para casa, como se falou, né? Do palco sai e esse trabalho que você faz, ele acaba te aproximando mais do público, né? É, essa colocação sua, ela faz sentido com aquilo que você perguntou. Maurício, essa questão do ator, do cantor, o ator, ele está sempre, por exemplo, o Maurício Matara, as pessoas conhecem mais através das personagens das novelas. Então, conhece o Theo, conhece o João Ligeiro, conhece o... Fernão. O Dom Fernão, conhece o Rafael, enfim. O Leonardo Pontes, de Rainha das Cá. O melhor que se fez foi o Rafael. É. O Rafael foi o da Rainha das Cá. É, é o meu nome, querido. Então, as pessoas conhecem através daquela história, que se encanta, se emociona com aquela história, com aquela vida que eu estou representando. Mas no show é diferente, quando eu entro ali, eu não entro como nome de personagem, eu entro como Maurício Matara, estou cantando o que eu escrevi, e no momento que eu estou me emocionando, né? E tem momentos no show que eu me emociono, porque são letras românticas que falam de tudo que a gente já passou e que não passou, vai passar. E aí, as pessoas entram nesse embalo e começam a conhecer a essência do ser humano, Maurício Matara, independente do artista. Sim. E ser um compositor, quais são as suas composições dentro do teu disco? Como assim? Ou sucessão, assim? São suas as músicas? É, tem nada a pagar essa paixão. É sua? É, tem Pra Ficar Contigo, Quem Mandou, Menina Princesa, Nossa História de Amor, foram todas Louca Paixão, que foi o tema de abertura de uma novela. Então, essas canções, existem outras, mas essas canções são muito conhecidas do grande público, né? Que acompanhou as novelas, como Encontro das Águas e Mulheres de Areia, quer dizer... É tua também. Não, essa é a verdade, eu que gravei primeiro, é do Jorge Versilho. Jorge Versilho, outro cara. Ele me apresentou na época, ele não era conhecido como Jorge Versilho, era apenas um parceiro, e aí ele falou, essa música eu tenho um pouquinho de medo, que ela é muito romântica, ah é? Então me dá ela aqui. Aí peguei. Aí tinha uma outra canção que eu peguei e lancei, chamada No Fundo do Poço, que era dele também, na primeira edição do programa Criança e Esperança. Foi o primeiro Criança e Esperança. Depois eu peguei Encontro das Águas e mostrei na época pro diretor musical da Globo, que era o Marizinho Rocha, e ele a música botou em Mulheres de Areia, e a música explodiu. Aí ele gravou e virou o Jorge Versilho, com a própria canção que eu lancei. Então você descobriu o Jorge Versilho, dá pra dizer isso? É, na verdade, eu fui o primeiro a cantar essa canção, né? E depois ele veio mostrando outros sucessos dele, pegando a carona dessa canção que já tinha sido conhecida comigo na novela, porque uma canção numa novela, quando ela dá certo, ela vai embora. E na novela Mulheres de Areia tinha o Tonho da Lua, tinha a Ruth Raquel, que era a Glória Pires, e era tema deles, o Guilherme Fontes. Como é que é o seu contato com essa turma aí hoje? Você tem amizade com todo mundo? Tenho, mas a gente quase não se vê, porque cada um tá fazendo uma caminhada, né? E o... Enfim, é tudo longe, né? Tudo pra se encontrar hoje não é fácil também, né? É, embora todo mundo more no Rio, alguns em São Paulo e tal, mas às vezes não dá tempo, porque cada um tá numa guinada, né? Até mesmo dentro da própria emissora, às vezes você não consegue... Exatamente. Trabalha com a pessoa e não consegue ter uma relação, né? São novelas diferentes, são horários diferentes. Mas você sabe que engraçado, outro dia eu tava fazendo um show numa produtora que fica em frente à produtora do Guilherme Fontes, que fez o Alexandre da novela Viagem, que ficava entrando na cabeça do Atormentando o Tel, que foi a personagem que eu fiz. E ele foi lá visitar, né? Me dá um abraço, a gente, poxa, eu fazendo lá o show e tal. E aí ele entrou e falou, poxa, fala com todo mundo aqui, quanto tempo que a gente não se encontra e tal. E gente, já é amigo, já desde a época do teatro, quando é adolescente. E a novela aconteceu em 94. Bom, aí nós vamos reproduzir uma cena que tem na internet, que é o Tel fazendo... E ele atrás assim de Alexandre. E fizeram. Aí fizemos agora. Aí eu postei descompromissadamente, o negócio virou um meme, viralizou de uma forma, porque foi a cena do passado com a cena atual, tantos anos depois, né? Então é muito bacana isso, você poder brincar com isso, faz parte da amizade que a gente forma no trabalho também. E também tem as inimizades, né? Pouca coisa, mas tem. Eu, sinceramente, eu não tenho inimizade. Eu não sou muito dessa energia da inimizade. Mas você conhece gente que tem nesse meio, né? Não, sim, sim. Eu conheço gente que não se fala mesmo. Trabalha junto, contra a cena e não se fala. Contra a cena e não se fala. Eu, graças a Deus, eu falo com todo mundo, eu não tenho problema com ninguém, nunca tive. Procuro não ter, sou um cara muito discreto também, muito reservado. E procuro sempre de boa levar o meu trabalho com alegria, com prazer. Eu acho que não dou nem tempo pra esse tipo de energia. Que legal, cara. Deixa eu te perguntar, nessa, em tantos anos de carreira, qual foi a fase que você mais se realizou, assim? Na tua profissão, conciliando cantor e ator, compositor. Você diz que eu mais me realizei, me realizei em todo momento. Todo momento, cara. É, todo momento. É muito difícil, sabe, me realizei mais aqui. Por exemplo, cantar, compor e atuar são dois veículos diferentes, são dois universos. Um é só teu e o outro você depende, né? É, um, eu tenho a, como é que eu posso dizer, eu tenho a totalidade dele, porque eu não só sou o intérprete, mas eu sou o criador dessa interpretação que eu faço, porque nasceu daqui, da fonte. Isso. Eu sou o autor daquilo, eu sou o ator daquilo, e eu sou o porta-voz de tudo isso. E os arranjos, tudo isso, eu boto o meu dedo, então tem uma energia minha em cada arranjo. Ah, vamos botar os metais aqui, as cordas, o piano entra aqui e tal. Essa, essa... Você é produtor também. Essa é, eu não diria um produtor, tem o maestro, tem o diretor musical, tem sempre um produtor musical também na gravação, mas eu sou aquele cara que quero que façam exatamente aquilo que eu estou sentindo, entendeu? E eles vão botando tinta nisso, vão colorindo a minha ideia e vai dando certo, vão por aqui, então eu vou criando junto. Já na arte de atuar, você tem um diretor que você tem que seguir o caminho que ele está vendo. Eu posso até dar uma dica, poderia fazer assim, pode e tal. Mas geralmente o autor escreveu uma coisa que você não pode mudar. Você tem que decorar e falar aquilo que ele escreveu. E tem que obedecer o que um diretor faz como marca. Então você está sendo comandado para fazer algo que muitas vezes você tem um tipo de pensamento, de visão, mas não é o que o diretor está vendo. Então você tem que seguir o que ele está vendo. Se ele não concordar, é diferente da música. Esse tipo de realização artística, eu acho que os dois têm, porque você no momento em que você se adapta e reconhece de forma humilde o seu trabalho como apenas emprestar a sua máquina para emocionar as pessoas com a visão do diretor e do autor, e é um trabalho de equipe muito grande, você está emocionando, como emocionei com vários personagens que eu fiz em novelas, obedecendo uma hierarquia profissional. E não que na música seja diferente, tudo tem uma hierarquia também, mas o meu vô é um pouco maior porque ele tem mais lideranças minhas ali, tem mais mão que eu toquei para poder definir várias coisas. Mas é legal se ver, né? Estou vendo a novela, daí de repente estou vendo o clipe que eu fiz. Ele mesmo agora há pouco falou que há um ano atrás, ainda estávamos na pandemia, reprisou mais uma vez a novela Viagem. E muita gente, pelo motivo de estar em casa, teve a maior probabilidade de assistir. E muita gente dessa vez fez mais sucesso do que as outras vezes que já foram reprisadas, por causa da pandemia, muita gente em casa. E aí eu fiquei, pela primeira vez eu assisti a novela, porque eu estava em casa, eu assisti. Tinha cenas que eu nem lembrava, gente, eu fiz essa cena, eu não lembrava. Outras eu lembrava, nitidamente, como se tivesse sido ontem. Então aquilo foi me dando uma nostalgia tão gostosa. Gente, olha só, será que eu faria diferente hoje em dia? Eu acho que eu faria diferente isso. Mas eu fiz tão bem que eu acho que hoje em dia eu não faria tão bem como eu fiz na época. Aquilo que eu acabei de ver, eu mesmo fazendo. Nossa, eu fiz do jeito que eu gostava. Mas acho que hoje eu não faria mais assim. Mas assim é melhor do que eu faria hoje. Então essa crítica é muito bacana, positiva. E o legal por isso que eu te perguntei, cara. Porque assim, é difícil você cantar, né? Você ter uma presença de palco. Você modelar. E você ser ator. E fazer bem tudo isso. Não é fácil. Por isso que eu falo de realização, né? Quando você faz tudo isso bem e se realiza ainda, cara, então você pode dizer, atingir meu objetivo, né? É, não, eu acho que eu estou no caminho certo. É isso aí. Bom, eu tenho um intervalinho para fazer e volto já com mais Maurício Matar. Hoje nesse programa especial aqui no nosso programa. Obrigado ao Fábio, ao Fabiano, galera da Anglo Pesquisas também. Semana passada ele participou aqui do evento em Laranjeiras, que é a premiação dos destaques do município. E aí o Maurício entregou lá os prêmios. Foi um evento fantástico, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouquinho, tá bom? Volto já, depois do intervalinho, para a galera da Anjo Nutri, galerinha da Fibrocar, Laranjeiras Palace Hotel. Um abraço para minha amiga Karina, o Dangler, toda a família Rosa. Um abração. E a nossa Maquimóveis e Maquiveste, dando um tempinho e voltando já com mais Maurício Matar. Até a ribu. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade. Como você nunca viu. E aí E aí Música Microlã Informática Quem gosta do que faz, faz melhor Fone 36353007 Conquiste mais saúde e qualidade de vida com a linha de suplementos alimentares 100% naturais da Anjo Nutri Anjo Nutri, eleve sua performance Música 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 Muito bem, estamos de volta com o Maurício Matar no nosso Talk Show do Luquini, hoje ele vai tirar os bonés aqui também, rapaz, para toda a galera da nossa Hiper Pharma, alô galerinha da Hiper Pharma aí, essa galera junto com a gente, um abração viu, galerinha da Sandro Bebidas, um abraço para toda essa turma aí da Ampernet Telecom, um abraço para a equipe da Trilhagem, a Trilha da Moda, Microlã Informática do meu amigo Luciano, também Supermercado Amude, meu amigo Teco, toda a galera, família Amude. E essa moçada da Maicon Rodas Pneus e Autocenter, Maurício Matar. Que horas são agora? Agora, agora deve ser umas nove e meia da noite, nove e quinze da noite. É, é por isso que eu estou sentindo um soninho. Muita tarde, eu durmo cedo, durmo com as galinhas, acordo com as galinhas, porque minha filhinha é de dois anos e meio, dorme seis, sete da noite, acorda às cinco e meia, seis. E aí você fica ali com ela. É, eu fico, adoro. Ela chega da escola, eu vou dormir com ela, fica ali, ela dorme comigo, dorme ali abraçadinha. Coisa que você não pode fazer, né? Ah, papai. Os outros, né? Te amo, papai. Eu falo, vou sair dali pra quê? Não vou. E agora você tem essa qualidade, isso é legal. Ai, agora eu estou buscando essa qualidade. Hoje, em dia, eu posso escolher, graças a Deus, cheguei numa estrutura que eu posso, não que eu precise parar de trabalhar, não. Trabalhar sempre até por conta da produtividade, não dá, eu não consigo. Mas poder acordar com ela, acorda cedinho, vamos lá tomar, papai quer comer um negocinho, um iogurtezinho. A gente fica vendo um desenho, esse ritualzinho eu não quero perder. Que legal, cara. Qual que é o trabalho que mais te desafiou, Maurício? Trabalho? Todos. Todos? Todos, todos. Cada trabalho é um desafio novo, é um pulo no precipício. Você tinha medo da crítica? Não. Falar assim, vou fazer esse papel e... Não, eu nunca comecei um trabalho, ou qualquer trabalho que eu tenha feito, e até hoje, qualquer um que eu faça, de me preocupar o que a crítica vai falar, se falar mal, falar bem. Aliás, eu nunca fui um cara muito... No teatro, fui. Sempre muito bem criticado e muito bem respeitado. Não que eu não seja na televisão, mas na televisão, eu nunca fui nota 10 de nada, nunca recebi grandes elogios. Eu sempre passei até de uma forma... O público é que sempre me enalteceu de uma forma muito verdadeira. Que é o que manda, né? É o que manda. Então, se o público gostou e tem carinho por mim até hoje, eu tenho pessoas que até hoje, quando me veem, tanto nas minhas redes sociais como ao vivo, tem pessoas que, quando me encontram, começam a se emocionar e chorar, e falam assim, cara, você, quando eu... Estar perto de você me traz uma lembrança de uma época tão boa, que a minha avózinha era viva e eu sentava à tarde para assistir novela com ela, tomar um chazinho, comer... Aí, falando de ritual de casa, sabe, a rotina... Hoje lá não existe mais, mas quando eu te olho, você me remete a uma lembrança muito gostosa. Isso me faz... Zerar o recetar, né? Isso me faz zerar uma questão de vida. Poxa, eu acho que eu já consegui atingir muitas pessoas que falam a mesma coisa. Na atuação e na música, que é muito legal. É, que se você perceber, quase que é o mesmo público, né? É, o mesmo público. Com as suas poucas diferenças, mas é o mesmo público. Você sempre conciliou bem, né? A música e o... Eu, durante uma época, eu fiquei mais na música, porque... Justamente por isso que eu falei, porque eu me sentia inteiro, completo ali, sendo dono do bolo quase que todo. Né? Porque a gente sempre depende dos músicos, da produção, dos técnicos. Tudo isso faz parte de um processo, não dá para você fazer sozinho. Mas você tem o domínio de tudo, então isso é muito bacana. Numa interpretação de novela ou teatro, você depende... Cada um tem um caminho, que vai formar um todo para um só lugar, para um só objetivo. Todos vão remar para lá, mas cada um está remando no seu barco, né? Sozinho. Na mesma direção. É. Uns vão juntos com você, uns te ajudam, outros, às vezes, botam o remo na frente do teu barco. Então tem isso também, isso é normal. Isso faz parte da vida. Faz, faz. Em todo lugar, né? Mas Dalai Lama já falava, eu não cresço, eu não amadureço e trabalho e pratico a minha sabedoria só com amigos. Eu trabalho a minha sabedoria justamente com os inimigos, porque eles é que fazem parte do meu crescimento. É com eles que eu tenho que aprender a crescer. Amigo, a gente não vai crescer. Amigo está sempre de boa para atender a gente. É, de boa, não está criticando. O inimigo é que você tem que ter inteligência, sabedoria para lidar com aquela situação sem perder razão. E sempre passando, sendo superior àquilo ali, mas sem atrito. Sendo elegante, tendo classe. Boa, boa. É verdade. Cara, como é que ser um cara de sucesso, como é que se lida com a pressão de sucesso? Como é que se lidou a vida inteira com a pressão de sucesso? É, eu tive momentos assim que foram surpresa para mim, né? Nossa, e fui ajeitando da forma intuitiva que eu podia, mas de certa forma eu levei bem. Eu sempre tive a mesma essência. Em momentos, às vezes, eu dei umas derrapadas de me comportar de uma maneira, às vezes, deixando, talvez, a vaidade e o ego falar um pouquinho mais alto, mas logo voltava para o equilíbrio, logo voltava para o plumo. Não, isso aí está errado, isso não faz parte de mim. Mas se tinha alguém que te falava, Maurício, vem cá, vem cá, vamos fazer isso. Às vezes, tinham poucas pessoas, mas... Familiares. É, mas na maior parte das vezes, eu aprendi mais na dor. A gente pode aprender na dor ou no amor. Eu, na maior parte das vezes, muitas vezes, aprendi na dor. Que é o que todo mundo passa, né? Só aprende mesmo na dificuldade, né? Tem vezes que a gente é meio teimoso, cabeça doce. Ah, não, eu quero arriscar aquilo ali, eu quero... Pá, baixa a cabeça. E aí, o pior é voltar e a pessoa falar, viu? É. Eu falei. É, mas eu acho que tudo faz parte de um crescimento, faz parte de um caminho. Cada um tem o seu caminho, tem a sua história. E história, tanto positiva como negativa, visto hoje em dia que o vilão é que faz sucesso, né? É isso aí. Não tem mais herói. Herói não faz mais sucesso com o mocinho dos filmes. Acabou isso. Eu quero saber de mocinho, quero saber de herói. É o engajamento que a gente fala. Eu quero saber do vilão, o vilão que mata, que faz... Então, visto isso, se eu passei por altos e baixos, eu acho que a vida faz parte desses altos e baixos para que você crie uma capacidade maior de experiência, maturidade, serenidade e sabedoria, para que você possa... Senão, o livro não tem história. Não tem história. Verdade. O livro se faz com história. E até tem que ter o difícil para você chegar ao êxito, né? Você pega os dois filhos de Francisco, né? Zezé de Camargo e Luciano, de onde eles vieram, o sacrifício do pai e tal, que eu tento ali na rádio, não quero, não quero cantar, não quero isso. Estouram. Até chegar... Por falar nisso, já que você tocou no assunto, você é amigo de toda essa galera, você já cantou com os maiores nomes da música, né? Graças a Deus. No Brasil. Roberto Carlos, eu acho que é o maior, né? Você cantou, né? É o rei, né? E aí, o Zezé de Camargo e Luciano, Elba Ramalho... Ah, tem muita gente. Toquinho, Caetano, Javan... Quem foi o mais legal? Fábio Júnior. Milton Nascimento. Milton Nascimento. Tem figuras assim que eu cresci desde menino ouvindo. Então, Milton Nascimento, Caetano, Javan... Essas figuras, para mim, elas são meio que uma autoridade, assim, né? Dentro do nosso cenário artístico, político, social, eles têm um engajamento numa história que faz parte da história do Brasil, que eu... Da arte do Brasil, né? É, desde os festivais, desde sempre, né? Quase que desde os tempos sem começo. É isso, é isso, verdade. E aí, você ter a oportunidade, nessa passagem de vida, de poder ter essa amizade, porque quando eu fiz, em 2014, o meu DVD comemorativo, Maurício Matar, 20 anos de música e 50 de idade, eu estava comemorando ali com 20 amigos, cantando as minhas canções de sucesso, que tinham história para contar que as pessoas não sabiam, e depois cantavam a canção. Então, Toquinho, Sandra de Sá, Arlindo Cruz, Jorge Versilho, rapaz. Por exemplo, a Célia, a Célia do Fat Family, a Daisy, que faleceu, ela foi a minha primeira vocalista com 13 anos de idade. Fez uma turnê de 6 anos comigo. Ela morava em Sorocaba, e aí, quando eu fiz um show no Olímpia, Extinto Olímpia, em São Paulo, eu trouxe a família inteira, entendeu? Para cantar. Aí, o produtor Arnaldo Sacomani, que foi o meu primeiro produtor na Sony Music, gravador... Do SBT, o Sacomani, da SBT, lá, que ele é Ranzinza, do SBT. Isso, é um querido. Que era um cara muito legal, né? Ele só fazia tipo lá, né? Aquilo era o personagem dele lá. E é um querido, mas sabe muito, sabia muito, né? Infelizmente faleceu. Em memória, né? E ele chegou, ele foi o meu primeiro produtor, o primeiro disco que eu lancei com a canção muito romântica, né? Na novela Tropicaliente, pela Sony Music. E aí, ele ligou para mim, depois de alguns anos, falou assim, Maurício, as suas vocalistas, a família que você lançou, eu posso levá-las para fazer um trabalho? Eu falei, Arnaldo, aí eu peguei a frase do Caetano e falei assim, gente, é para brilhar e não para morrer de fome. Vai ser ótimo para elas. Eu não sou dono delas. Eu estou trabalhando e para mim é maravilhoso. E na época, fugia totalmente o modelo da época. Porque tinha Leandro e Leonardo, João Paulo Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Estãozinho e Chororó. Os sertanejos mestres de hoje em dia, na época, com aquele preconceito do sertanejo chegando e eles abriram essas portas, principalmente Estãozinho e Chororó. E eles tinham todas as vocalistas que eram silhuetas, mulheres bonitas e tal, tinha o atrativo da beleza, estético e tinha a voz também. No meu caso, elas eram gordinhas e elas eram pretas. Mas cantavam demais, né? Mas o que fazia essa diferença maravilhosa é que todo mundo já vinha com esse preconceito. Ah, mas você está com um vocalista. Tá bom. Deixa elas abrirem a voz. As pessoas achavam que estavam dentro de uma igreja americana do gospel, cantando coral. E o pescocinho? É. E as duas, a Célia, a D e Cipriano, que eram Cipriano. E depois a família Cipriano. Ele falou assim, posso? Aí depois, claro. E ele levou e fez a família do Fat Family. E foi fantástico. E aí você via eles na TV ou no rádio e falava, cara, dava orgulho, né? Aí eu falei, caramba, isso aí tem toda uma história. Então, e ela cantou comigo, antes de falecer, ela cantou comigo a canção, uma das mais conhecidas. Tem no YouTube isso? Tem. Vamos colocar aqui, Léo, coloca aí. Bota aí. Nada paga essa paixão do DVD e a Deise. É emocionante, a Deise cantando comigo essa minha canção. É fantástico. Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em ter lugar Você é sonho, é realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em ter lugar Você é sonho, é realidade, é quem veio pra ficar Você é sonho, é realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em ter lugar Você é sonho, é realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Que lindo! Maravilhoso, voltamos É demais, né cara? Muito bem Fortíssimo Ô Maurício, rede social Internet hoje Engajamento, likes, cancelamento O que você acha de tudo isso hoje, cara? É, faz parte da linguagem, né? Mas você é um cara ativo nas redes? Como é que é hoje? Eu gosto de ser ativo no Instagram Eu acho bacana porque eu utilizo o Instagram Essa ferramenta pra divulgar o meu trabalho Pra mostrar um pouco de como eu sou, na verdade Do que eu gosto É diferente de uma entrevista com uma revista Que segue o que o redator quer que faça Às vezes você coloca uma coisa que você nem falou É, aí muda um pouco aquilo que você disse Coloca uma vírgula no lugar errado Aí dá um entender de uma outra forma Aí tem uma ironia aqui Tem um... É diferente No meu Instagram Eu posto a minha filha Posto meus filhos As minhas netas Posto a minha esposa Posto eu com os meus bonsais Que eu sou bonsaísta Então eu tenho as minhas arvorezinhas ali Então posto eu com a minha ligação Naturalidade Com a minha natureza Um incenso, um cafezinho Fico ali podando, adubando e tal E isso é uma coisa que eu gosto muito Mostro também uma parte que eu sou apaixonado Que é mexer com carros antigos Então eu estou restaurando Fusquinha 7,6 Estou com o Corsel 7,5 Corsel 1 Placa preta Branquinho lindo Tudo novinho Mas você fazendo essa restauração ou não? Não, não, não Os profissionais Mas eu... Em cima ali, cuidando É, participando desse processo todo Que é um processo fantástico É você andar no presente Com... A nostalgia É, vivendo o passado De uma infância que eu vivi tudo isso Andando com tios Com padrinhos e tal Naqueles carros Que eu tive história Então quando eu ando ali É como se eu estivesse voltando no tempo Mas eu estou no presente Não tem de volta para o futuro Tem de volta para o passado Tem, isso E muita gente gostaria de fazer isso Aí você entra Você sente o cheirinho Da época Vem a lembrança No carro tem o cheirinho Ainda dá Aí você volta 75 Aí você vai na rua É engraçado Porque o Maurício Matar Ele passa a não ser a figura atrativa A primeira abordagem Então você está andando O cara emparelha do lado Maravilhoso Eu tive um desse Meu pai teve Andava na infância Que maravilha Daí a pessoa do lado Fala assim Viu quem que era que estava dirigindo Aí depois ele fala assim Pô, é você Depois é que Então eu já não sou mais importante Acho que fantástico O carro é a estrela maior Que tem um público muito grande Que laranjeza Inclusive tem o pessoal Hoje em dia está muito mais em voga Esse envolvimento com o mercado De carros antigos E eu adoro isso É um vintage Eu até aproveito isso pra falar Que as pessoas Assim, Maurício Pô, você já tem mais de 40 anos de carreira Você está com 58 anos Daqui a dois anos Você faz 60 É, faço 60 e 30 anos de música Aí vem Outro especial Mas você não parece, né Que está com essa hora na tela Vê se tem 50 Você faz algum procedimento ou não? Não, não faço nada, cara Mas se encostar aqui A casa cai É melhor deixar a distância Aí o que que acontece As pessoas assim Tem uns que falam assim Pô, você está bem Tá bem Tá bem Ah, pô, o que que você faz? Dorme no formal? Ah, obrigado Pô, fofo você E tal, não sei o que Mas tem uns que falam assim Pô, você está velho Velho não Experiente Eu estou me tornando um clássico Um clássico É verdade Muito boa Mas falando disso Você faz exercício físico Faz todo um trabalho Não toma açúcar pelo jeito, né Não ingere açúcar Eu procuro me alimentar Dentro do possível Às vezes eu como Uma besteirinha Não bebo, não fumo Mas procuro mais sucos Frutas e salada Eu gosto mais Dos grelhados Procuro... Mas é uma opção Não, é mais para a saúde mesmo Não é para a estética Eu não sou muito ligado Na vaidade não Me cuido Dentro do normal Mas não sou Ai, boto creme Estica aqui Faz um botox aqui Eu sou um pouco preguiçoso Entendi Você tem uma filha De dois anos, né Eu não cuido muito Da saúde não Entendeu? Está aqui Eu não cuido muito Da saúde Mas eu não cuido Da saúde nada Vai levar um ano Eu não tomo ômega 3 Eu não tomo nada Está levando para ele Maurício, você tem uma filha Você falou que está com quase 60 anos E é uma filha de dois anos Como é que é a tua relação? Você fala Mas quando ela estiver com 20 anos Eu vou estar com 80 Como é que é a tua relação? Você pensa isso futuramente? Eu penso muito de leve Eu procuro não pensar Porque se eu pensar nisso Eu começo a criar umas As neuras, né? É, e eu acho que desnecessário Você vive o momento O futuro a Deus pertence Entendeu? Eu posso ter A minha mãe vai fazer 84 Quer dizer Se eu chegar até 80 Como a minha mãe está com 84 agora E o jeito que você está se cuidando? Cara, eu Graças a Deus Bens a Deus Eu posso ir até mais Tem gente que hoje em dia O estilo de vida mudou bastante Então as pessoas têm Condição de chegar até 90 Com lucidez E com uma certa saúde bacana Para você poder pelo menos Tocar as suas coisas Eu ainda digo que a gente vai ser imortal Para a tecnologia A medicina está muito avançada Os cuidados estão muito avançados Hoje em dia você vai trocar Hoje em dia você troca os órgãos Futuramente vai ter isso também Está dando um probleminha aqui E vem cada um tirar aqui Como fazem os botox Hoje tudo mais Daqui a pouco vai lá Atira o coraçãozinho Que não está muito legal Troca ali Então cirurgia É, e tem a troca de sangue também Você pode trocar o sangue Por um sangue mais jovem O Roberto Marinho fazia isso Na Suíça Trocava o sangue Então as células renovam Tem todo um esquema Entendeu? Que você pode rejuvenescer Com coisas naturais Entendeu? O Anjo Vitor Olha aí Depois ele faz uma foto Para nós aqui Um abraço para toda a equipe Do Anjo Nutri Galera de boca com a gente Eu tenho um intervalinho Para fazer Tem que aproveitar Esse cara aqui E a gentileza Fábio, obrigado meu irmão Anglo Pesquisas Ano que vem Vai estar aqui ano que vem de novo Maurício? Se Deus quiser Vamos ver Olha aí que legal Porque o Fábio Ele tem uma coisa muito bacana Na Anglo Pesquisas Que todo ano Por mais que eu tenha feito A cidade Ele procura renovar o artista Para que o público tenha Um diferencial Algo novo Porque o Maurício Matar Duas vezes É, mas a galera Por exemplo Que vai agora Não vai ano que vem Fala Ah, vou trabalhar Vou me destacar Eu quero ver de novo Ah, então vamos convencer o Fábio Que um é pouco Dois é bom Três é demais Aí não Então, lógico Vem, vem Mas tem que aproveitar Não pode ter muita saúde Não Eu vou dar uma equilibrada Olha aí que legal É, um abraço Para toda essa turma Vou para o intervalo E volto já Com mais Maurício Matar Que satisfação enorme Um prazer enorme Receber esse grande fera Esse grande artista Nacional brasileiro Aqui no nosso Talk Show de hoje Voltamos já E aí Se inscreva no canal. Conquiste mais saúde e qualidade de vida com a linha de suplementos alimentares 100% naturais da Anjo Nutri. Anjo Nutri. Eleve sua performance. 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 Anjo Nutri. Anjo Nutri. Eleve sua performance. 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 é para descontrair é para ter uma desenvoltura uma certa competência até de de naturalidade como você que está aí e eu presenciei isso é um cara que não está aqui para dar rasteira no convidado você está aqui para acrescentar junto trocar o ping pong de uma forma que o que o público em casa, o telespectador conhece um pouquinho melhor do cara como se o telespectador estivesse aqui curtindo esse bate-papo mas ele está lá, no break ele vai ao banheiro vai na cozinha pegar um biscoitinho pega uma aguinha, pega um cafezinho e volta e é gostoso isso porque não é o Maurício da música é o Maurício ele e não é o apresentador que está armando para pegar você e deixar o convidado numa saia justa numa calça riada um negócio desconfortável que o público percebe isso é tão bacana e o Jô tinha essa qualidade não era sensacionalista não, ele não era um cara que fazia essa parte ele só queria levantar eu acho que é muito legal você tem que agregar na vida da pessoa ele não não botava nublado ele fazia o trampolim do cara ele era sempre ele dava o trampolim e partia para o humor e enaltecia sempre o convidado de uma maneira muito bacana tinha pessoas que iam de uma forma muito nervosa porque era o Jô e aí eu me lembro uma vez do Edu que fazia o prateado ele foi não, não, toma aqui porque eu estou um pouco nervoso traz aqui aí eles pediam aquele agente o André vem aqui é o André o nome dele? o Alex 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 vem aqui aí ele trazia aí do meio da internet ficou maravilhoso ele ficou bêbado o Edu falou assim Jô eu já estou um pouco bêbado aí o Jô eu em casa assistindo aquilo achei maravilhoso o Edu me ganhou mais ainda ali mais ainda agora agora que a entrevista vai ficar boa aí o Jô adorou porque aí o Jô teve essa cação o Jô muito inteligente muito rápido agora traz mais aqui aí deu ele falou Jô aí o Jô aí o Jô tomou também ficou as entrevistas com o Zeca Pagodinho também eram maravilhosas o que que você não gosta de fazer? ele perguntou um dia pro Zeca ele falou cara o que que você faz se você não gosta? trabalho trabalhar não gosto ele falou assim vou trabalhar tem que ter né a cerveja que eu gosto e tal e você conhece o Zeca Pagodinho também? sim, sim que legal o Zeca eu conheci em 86 da primeira vez que ele chegou vindo do fundo de quintal o Zeca o Almig Neto a Juvelina Pérola Negra o Sombrinha o Arlindo Cruz da época do Cacique de Ramos era uma outra época quando a Bete Carvalho apadrinhou todos eles eles chegaram foi a primeira ascensão eram meninos né? era a primeira aparição é aí aquela força depois veio a outra anos depois 10 anos depois que aí foi o Só Pra Contrariar Catinguelê Eu Sou Eto e outros mais e dessa juventude hoje dessa galera nova de atores e cantores aí o que que você o que que você me diz? ah tem muita coisa boa mas eu porque você é do do Rio e da Anitta né? você lá é a Anitta ali é forte no Rio de Janeiro é o samba e o funk é muito forte lá eu acho que todas as os meios musicais tem que ter espaço pra todo mundo eu acho que é isso aí essa aglutinação isso é enfervescência porque o teu é um pop é um pop o teu pop romântico é mais pro pop romântico exato eu agora estou vindo com um trabalho mais comemorativo chegando aos 60 estou vindo com as minhas canções num show pra uma turnê que eu intitulei de clássicos de novela então eu venho com uma orquestra que legal de metais tipo big band cordas então vem os mesmos arranjos mas tocado com uma orquestra que dá dá aquela coisa que eu que eu consegue fazer será cara não se emociona o tempo todo porque é muita emoção é muita emoção quando você coloca tudo aquilo lá você não tem o retorno ali você se ouvindo o cara eu vejo porque a música tem esse poder né a música ela pega ela te toca cara imagina você cantando com a orquestra atrás aquele negócio ia arrepiar o negócio cara a orquestra ela tem ela tem uma coisa que ela 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 joga pra uma dimensão é diferente de classe de elegância como Frank Sinatra as grandes bandas da década de 40 com Tommy Dorsey Hélio James que vinham o próprio Frank Sinatra começou não como Frank Sinatra começou como Kruner cantando nessas bandas de big band de jazz na década de 40 depois que ele se transformou no Frank Sinatra mesmo e tal e essas músicas remetem a uma elegância só que não não a caretice porque tem as orquestras de big band que fica e aí é uma coisa mais antiga que é bárbaro só que eu trago uma coisa mais tá 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 parecido com o Daniel que o Daniel fez um trabalho assim também né em Brotas não sei o que ele botou uma é eu não assisti mas pode ter sido Daniel em Brotas mas é um trabalho que eu acho que vai mais pra linha do Michael Bublé que tem uma coisa mais clássico é um Frank Sinatra mais clássico mais moderno mas vai trazer só as tuas ou vai colocar mais vou botar outras também conhecidas do grande público que já são clássicos mais de inglês daí o negócio ou não 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 eu acho que quem faz essa parte muito bem é o Daniel Boaventura Boaventura ele faz teatro musicais ele faz com orquestra também mas ele faz mais Frank Sinatra Paul Wanka ele é demais ele faz ele canta mais em inglês ele não tem um trabalho como compositor ele é mais o crônio das canções conhecidas americanas eu já faço um trabalho autoral da minha carreira da minha discografia da minha história uma nova roupagem é com uma sonoridade de big band mesmo de orquestra legal e você vai fazer um DVD aí quando chegar daqui a dois anos eu completar 60 eu acho que aí merece com 60 fazer um DVD com orquestra num teatro municipal esse vai ser show uma turnê daí é esse vai ser um show que eu vou fazer mais as grandes capitais eu vou fazer Curitiba eu vou fazer Porto Alegre eu vou fazer Florianópolis eu vou fazer Belo Horizonte eu vou fazer Fortaleza Recife, Rio, São Paulo eu vou fazer porque é uma estrutura muito grande é uma estrutura muito grande são 30 pessoas no palco é uma orquestra não é qualquer espaço que tem uma capacidade para suportar um uma dimensão e é bonito e tem os púlpitos dos metais são são 14 metais então tem trompete trombone eu comecei uma turnê esse ano agora é eu começo esse ano 11 e 12 de junho começa 11 e 12 de junho no Teatro Municipal de São Gonçalo lá no Rio de Janeiro que legal e aí a gente começa a viajar vai ser transmitido na internet alguma coisa eu acredito que eu possa fazer alguma coisa para dar um pelo menos um gostinho a gente vai programar alguma coisa um teaserzinho eu vou divulgar isso porque merece é um espetáculo bem legal que vale a pena e já que está com estrutura dessa aumenta mais um pouquinho aqui faz um troço bota na internet já pensou vir para cá e a gente faz faz em praça pública praça pública exatamente aniversário de cidade aniversário dos municípios muito legal isso vamos levar nossos amigos também dos junutos dos patrocinadores dos super heróis levamos tudo café 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 cafézinho da fábrica Fornello um abraço para toda a galera aí cafézinho Lídia Lídia sempre solista um abraço para o Rodrigo também Sandro toda a galera Rodrigo Lídia obrigado porque uma hora dessas quase 10 sem café não dá dorme acordou 3 da manhã para vir para Laranjeiras ainda né olha que coisa e hoje está indo embora também é rapidão você fez um evento em quedas maravilhoso quedas fantástico o público as pessoas o calor humano um carinho respeito fantástico muito bom muito bem rapaz para toda a galera da trilhagem um abraço para toda a galerinha Maurício o pessoal quer saber um pouquinho mais de você aqui já já tem pergunta da internet mas é um quiz eu prefiro ele já contou aqui que prefere café chá ou café os dois os dois depende da situação chazinho vai muito bem também é sai de casa ficar em casa ficar em casa ai gostoso doce ou salgado salgadinho 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 netflix ou youtube ou globo play ou record play como é que é pode os três pode os três depende da situação do momento o que eu quero ver onde tem o que mais mas você gosta desse momento gosto 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 que eu posso pesquisar muitas coisas que que são novas é muito legal é uma gama de oportunidades que não dá para utilizar tudo roupa cor neutra ou mais colorida não neutra para parecer mais a pessoa do que a roupa bar ou cinema 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 restaurante ou lanchonete os dois depende da situação gosto é um botequeiro é sentir fome eu vou lá muito bem quero tomar um suco ou lanchonete muito bem viajar para fora ou para dentro do país os dois a Elis Regina cantava uma canção que fala tudo tem gente que viaja para fora do Brasil e não conhece o próprio Brasil e ela cantava o Brasil não conhece o Brasil e o Brasil precisa conhecer o Brasil porque tem tanta coisa bacana dentro do nosso país vegetação culinária moda sotaque gíria comportamento é um país continental é muito bacana vamos falar nisso faz uma palinha para nós de uma música sua te amo tanto e cada vez mais vou te amar é impossível outra pessoa em teu lugar você sonho é realidade é quem veio para ficar eu não posso te perder hoje eu sei que a minha vida é só você que legal aplausos muito bom muito bom pedir desculpas e acabar com a briga ou esperar que venha falar com você eu sou mais de pedir desculpas para acabar logo e vida que segue mas tem vezes que não adianta a pessoa não facilita então eu espero o tempo resolver e o tempo é senhor da razão é o rei muito bem falar o telefone ou mandar mensagem agora está muito na moda o áudio é pois é o tal do whatsapp depende eu falo bem eu sou da época do telefone sou da época do orelhão sou da época do bip você é um comunicador sabia que você é um comunicador aí você corria pegava as fichas botava aqui botava no orelhão se fosse internacional se fosse interurbano caiu uma atrás do outro acabou a ficha é verdade tu pegou essa época ou não? eu não peguei eu não peguei essa época que é uma pena porque eu estava te falando ali mas tua mãe pegou minha mãe meu pai como era o nome da sua mãe? Juraci dona Juraci nós pegamos essa época é nós pegamos é você é da idade o Carlota também o Carlota já foi meio de tudo nessa vida também ficar perto de pessoas mais tímidas ou mais extrovertidas tanto faz tanto faz você faz no ambiente é eu não diferencio isso não eu só procuro energia que hoje em dia eu procuro uma energia que tem mais a ver com o meu padrão de realidade hoje em dia as pessoas que sabe tem o pé no chão falam de assuntos construtivos começar a falar muita fofoca falar do ouro política futebol briga discussão religião aí eu já ah não chatinho isso não eu não quero isso não vamos falar de passarinho como Tom Jobim é isso centro das atenções ou não ser notado em alguns momentos não não eu só quero ser notado na hora que eu entro no palco aí ali eu sou o artista ali eu quero ser notado eu quero aliás bastante atenção concentração presta atenção se concentra em cada letra que eu estou cantando que eu estou tentando atingir o profundo do sentimento de cada um e quando eu vejo a pessoa com o olhinho cheio d'água escutando aquela letra que eu estou cantando tentando interpretar um sentimento que eu já vivi ou que eu não vivi mas entendo imagino como é forte como seja e a pessoa está assim rapaz aquilo me deixa 10 centímetros do chão agora na vida quanto mais eu passar não é porque eu estou fugindo não boto boné nada disso eu passo numa boa que eu atendo todo mundo de boa mas se eu puder passar e ninguém perceber está de boa é melhor eu prefiro porque eu não quero chegar tem um rapaz fazendo uma mágica na calçada para poder ganhar um dinheiro no chapéu eu prefiro trocar de calçada para ele ser o protagonista eu prefiro ver de longe eu não quero atrapalhar eu quero seguir a minha caminhada se eu não puder ajudar atrapalhar eu não vou também não quero atrapalhar porque as vezes eu não afanho de querer olha que massa as pessoas Maurício mata pronto ele já acabou o número dele ninguém prestou atenção então eu acho que se colocar na situação do outro é muito importante é uma compaixão fora da dor é uma compaixão também no amor que bom que legal sair para dançar ou sair para comer sair para comer para comer é bom um sushizinho ah você gosta de sushi lá em casa também a turma adora eu não consigo daqui a pouco a gente vai comer aquele barco que chegou aqui vai ter vai ter lá do império um abraço para toda a galera chegou ali agora valeu império vou comer esse sushizinho que fantástico você gosta mesmo da comida culinária chinesa japonesa chinesa eu gosto chinesa eu gosto também mas eu gosto mais da japonesa como a chinesa também muito gostoso um olhinho primavera um arrozinho mas a japonesa aquele barquinho ali me aguarde aí olha que legal que bom é um baita cara expor o relacionamento nas redes sociais ou não postar nada não não expor no sentido a minha aonde eu estou como eu estou fazendo o que não isso não mas eu posto assim eu com as minhas netas eu com a minha família minha esposa minha filha pequena meus filhos grandes isso tudo bem é natal todo mundo junto aqui olha que bacana mas tipo assim estou fazendo com a coisinha está mostrando lá olha lá ela está lá e tal essas coisas não essas coisas não acho que aí não porque é uma intimidade que acho que para mim não tem necessidade não agrega também muito se bem que o pessoal tem uma curiosidade muito grande com isso é de vez em quando até já fiz umas maluquinhas eu sou meio é de vinheta eu tenho uma filha a Petra que era caçula passou a faixa para pequenininha para ele a Petra se eu for ver na internet segue lá é bem aí ela Léo te mandei a foto dela que ela está te imitando numa novela ela te imitou ela fez uma barbinha olha lá a Petra essa aí a Petra arroba P-E-T-R-A Petra essa me trola direto ela faz eu fazia dancinha com ela no TikTok aí eu danço tudo errado ela me ensina não tem jeito de eu aprender aquilo aí ela me pega às vezes eu estou vendo televisão ela está me pegando assim eu estou vendo você não está filmando eu não posso ter textais em casa aí ela pinta e borda comigo ela mora em São Paulo ela mora no Rio agora semana que vem ela está lá meu pai é a pessoa uma das pessoas mais doidas que eu conheço mas assim no bom sentido ele é um maluco do bem assim tem um coração enorme é uma pessoa que é muito desapegada de tudo que é material ele está sempre tentando dar para os outros sabe tudo que ele pode fazer tudo que ele pode ele tem um coração enorme enorme e é uma eterna criança isso eu posso garantir para vocês meu pai assim todo mundo sempre fala ai seu pai ele foi o meu amor na adolescência seu pai é linda maravilhoso eu fico pensando gente a gente não realmente não enxerga o mesmo Maurício porque ele é totalmente diferente dentro de casa do que ele é nas telas enfim do que todo mundo está acostumado a ver enfim pai um beijo enorme para você te amo muito estou chegando no Rio já já semana que vem para a gente poder estar juntinho aí assistindo um monte de filme como a gente gosta fazendo bastante bagunça um beijo galera que é a Petra tchau tchau preparem-se porque vem mais trollagem de Petra aí arroba Maurício Matar no Instagram oficial também tem essas coisas ou não? não o meu é só arroba Maurício Matar com dois T e tem o selinho azul de certificado porque tem vários que são fã clube e que eu conheço que são maravilhosos e aí você certificou lá é ou você não tem é quando tiver o selinho lá segue lá porque tem muita história é porque não tem dois com o mesmo selinho sou eu mesmo é isso que legal e segue a Petra ah se vocês quiserem sigam a minha filhotinha pequenininha também ela tem também o Instagram tem ela tem dois aninhos e meio é arroba ilhamatar ilhamatar é ilha é ilha de ilha mesmo de filha tiro F posso perguntar por que? o nome ilha a gente achou que era um menino no começo da gravidez antes de fazer o teste de revelação e aí seria Maui a ilha do Havaí ilha de Maui é mas não veio Maui veio uma menina então é a ilha de Maui continua vaiana esse nome sedutor exótico meio único né é de natureza a ilha uma coisa bonita como o Djavan cantou uma canção e Roberto gravou do Djavan a canção porque meu coração é uma ilha há centenas de milhas daqui e acho lindo isso e esse nome ele é diferenciado eu curto esses nomes assim que tem uma personalidade sem cair na no teboche e também no bullying por exemplo o meu primeiro filho com elba chama-se Luan Luan L-U-A-T-I-U raio no dialeto quimbundo africano é raio de luar raio de luar Luan aí tem a raira R-A-Y-R-A que mora lá fora que me deu a segunda neta raio significa filha d'água filha d'água sempre você que escolheu os nomes ou não é o Luan fomos eu e elba juntos a gente escutou e adoramos o a raira eu escolhi que foi um dicionário é e orubá é um nome mais africano e mais africano com a influência africana mas é é aqui é dos índios brasileiros de orubá tupi guarani muito forte é são nomes que tem uma raira Luan aí veio a Petra mas a Petra já é um nome mais é grego é feminino de Pedro Petra Pedra e aí agora veio a Ilha Ilha que legal você tem quatro filhos é o Luan de 36 a Raira de 33 a Petra de 28 e a Ilha de 2,5 o Raspindo tá churando é é essa aí agora meu xodozinho é o xodozinho é rapaz sair de perto dela pra mim tá sendo por isso que eu não consigo mais fazer três xoxos diminuiu pra cá é no máximo dois dias ah não fazer uma turnê sem ficar uma semana uma semana eu não fico só se for a Ilha aí vai junto aí elas vão aí eu falo pode ficar um mês mas e elas juntam mas elas juntam e a relação com os outros também de boa os outros estão casados a vida sem quer mais nem saber do pai também é não pai vamos juntar pra juntar a família é um negócio consegui juntar aí quase mas sempre um sobra juntar é um negócio é um acontecimento eu vou sentar numa poltrona numa bergerra de Dom Corleone os filhos a minha mãe as netas eu vou me sentir ó cara que legal mas é assim família grande é bom né cara que o povo se dá bem eu acho legal eu acho bacana muito bom vamos lá eu tenho o terceiro bloco vamos seguindo seguindo meu caro vamos seguindo aqui ou tem intervalinho tem intervalo então vou pro intervalo e volto com a parte final fica aí não sai daí não viu tem a parte final hoje o programa especial quero te agradecer Maurício porque a gente sabe que teu tempo é curto mas você tirou um tempinho pra ficar com a gente hoje aí pra bater um papo então muito obrigado mesmo não é à toa que você tem todo sucesso a fama né porque você é um cara assim né Carlos é um cara fantástico se eu era fã fiquei mais ainda agora eu também é um pânico o negócio também de brincar muito bacana esse lado ele é demais cara demais né então e as músicas acompanha no youtube aquela música que se fez a palinha é tua aquela música é nada paga essa paixão e cada vez mais rumos do coração é sensacional rumos do coração é tua também não ah se eu pudesse ao menos sair de mim ah se a saudade fosse ir embora com você é linda essa canção você tava apaixonadão quando fez essa música ah a música de amor a gente nem sempre é uma canção que fala de de relação de sentimento homem mulher ou enfim qualquer outra relação mas às vezes é uma relação já fiz canção com relação de natureza e mas que a pessoa jura que é uma relação a dois e não deixa de ser você pensou de repente em outras pessoas não é uma relação de natureza a minha relação com o mar a minha relação com a montanha a minha relação com a cachoeira isso tudo faz com a flor com a rosa e acabam encaixando no relacionamento se você pega aquele grupo antigo da década de 60 para 70 Cláudio Nutt Renato Zé Renato Maurício Maestro que era o Boca Livre muitos anos todo mundo que conhece conhecimento na época como 14 Bis Flávio Venturini e outros mais fizeram uma canção para uma cadelinha chamada Diana 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 já não te encontro alegre ao pé da porta então a letra te faz achar que é uma mulher Roberto Carlos tem uma canção assim que foi a Isolda que fez que a música inteira eu fui descobrir isso coisa de 10 anos para cá ele contando eu não sabia que é uma canção que todo mundo conhece que diz assim você foi o melhor dos meus sonhos ô louco o que eu mais esqueci você foi o caso mais antigo o amor mais bonito que eu pude conhecer enfim essa canção te remete ao que? é um amor é um amor de uma pessoa cantando para outra que separou outra vez o nome da música outra vez outra vez outra vez essa letra é da Isolda que perdeu o marido dela então ela cantando para ele que já se foi você foi o maior dos meus casos e letra linda que jamais esqueci você foi se você pegar essa letra e botar nesse sentimento nessa visão nesse prisma colocar a câmera nesse ângulo de uma pessoa da compositora que perdeu o marido e está cantando para ele para que possa sempre ao cantar lembrar dele não é uma pessoa que separou aqui separou está com outro relacionamento criou outra família não é uma perda mesmo espiritual e as pessoas associaram sempre com o amor então quer dizer isso é bacana porque qualquer canção de amor você acha que está sendo às vezes está cantando para uma filha a música de amor homem e mulher mas é isso é o poder da música que é fantástico e o poder maior da música eu acho que desculpa eu acho que também é que todo mundo tem uma música essa é a minha música você às vezes está num carro aí está com a família para 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 só um pouquinho essa aqui agora vou aumentar é a minha música e essa música às vezes te remete a 14 anos quando você era adolescente estava ainda no ginásio ou estava entrando na faculdade ou estava numa fazenda com os amigos ainda curtindo essa música tocava você tinha uma namoradinha lá atrás garotinho você escrevia uma cartinha e isso a música tem esse poder de te transportar ao passado até te lembrar de um aroma de um cheiro nossa me fez lembrar um momento que cara é incrível né o poder que tem te preenche aqui te dá uma angústia às vezes nossa vontade de chorar que vontade de rir que vontade de dançar sabe o que me acontece às vezes eu escuto uma música de 80 81 82 que a gente vai ver a data da música e parece que eu conheço essa música diferentemente quem sabe eu ouvia quando era criança né porque eu nasci em 83 e você você ouvia na barriga é isso você ouvia quando estava no berço ouvia ali andando pequenininho aprendendo a engatinhar e hoje você bate naquela música mas eu conheço essa música a qualidade musical e cultural de uma criança em desenvolvimento na educação dela na formação o que se ouve em casa isso vai fazer a formação dela também se só houve rock and roll isso é provado isso é provado por cientistas botaram o cristal que a maior parte é de água botaram o cristal e durante um tempo música rock pesada falando de letras mais pesadas e nomes e rituais aquelas coisas macabras e o outro com uma orquestra sinfônica foi notado que durante um tempo o mesmo tempo para cada um para cada situação um cristal ficou marronzado escurecido o outro ficou rosa claro que coisa então isso é provado se você for na internet você vai ver isso que maravilha agora sim eu vou para o intervalinho e volto com a parte final desse programa sensacional dessa segunda-feira com o Maurício você está compreendendo o tamanho do negócio Carlota? estou vendo você está vendo quem me viu e quem me vê hoje onde é que você vai aonde que eu vou parar eita voltamos já aonde que eu vou parar micro-lan informática quem gosta do que faz faz melhor fone 3635-3007 conquiste mais saúde qualidade de vida com a linha de suplementos alimentares 100% naturais da Anjo Nutri Anjo Nutri eleve sua performance quando você viaja negócios ou passeio certamente vai querer ser bem recebido para nós do Laranjeiras Palácio Hotel você é mais que um cliente é um amigo por isso a gente valoriza tanto a sua visita logo que você chega é recebido com todo carinho amizade e cuidado pelos nossos recepcionistas mas não é só isso nossas camareiras tem um cuidado especial com o seu aposento em apartamentos amplos confortáveis e higienizados ou nas nossas suítes executiva como opcional já a nossa colaboradora responsável pelo café quer que seu dia comece muito bem e prepara um delicioso de jejum com doces salgados e sucos feitos especialmente para você somos assim amigos acima de tudo recebendo bem para recepcioná-los sempre Laranjeiras Palácio Hotel a satisfação dos nossos hóspedes é o nosso maior objetivo telefone para reservas 42 3635 2939 ou whatsapp 42 9 9936 5330 muito bem estamos de volta com o nosso talk show de hoje rapaz e nós vamos tirar o boneco o Maurício Matar o primeiro boné está aqui a nossa hiperfarma aqui o primeiro boné você já conhece né Maurício já tirou o chapéu no rauginho né sabe como é que é então eu vou te mostrar aqui na nossa folha o primeiro boné o primeiro lá olha aqui ó esse aqui você tira o chapéu para esse aqui o boné posso falar pode fake news fake news tira o bonezinho ó o bonezinho aqui dependendo da fake news é até engraçado é até engraçado você sabe que o que o o Fábio o Angulo Pesquisas ele eu tenho esse áudio dele aqui será que eu encontro esse áudio eu vou ter que encontrar até o final do ele falou assim Maurício ele preocupado né eu vou achar isso que é muito bom é ele chegou para mim e falou assim ô Maurício quer ver se tiver aí você coloca pertinho olha lá vamos lá tá achando o áudio é olha aqui olha lá coloca no teu microfone o Fábio falando olha aqui ó fake news olha aqui uma tarde é aconteceu alguma coisa com você alguma coisa aí porque teve uma mulher uma cliente nossa que falou que saiu na mídia que você se acidentou e tá na UTI só quero saber se é verdade ou é mais uma vez um fake eu vi me falaram essa matéria é de 2012 não é? não agora mas é que o pessoal pegou agora essa matéria lá de 2012 não essa moça falou com o Fábio agora uma moça que tava no evento aí ela vinha pro evento olha eu tô pra ir pro evento mas parece que o Maurício se acidentou tá hospitalizado e não sei o que vai ter evento mesmo agora vindo pra cá pro Paraná aí ele me mandou que ele mandou passagem tudo isso aí ele falou isso eu falei Fábio olha que eu saiba tudo de boa eu acabei de levar minha filha pra escola eu tô voltando pra casa porque eu tenho umas coisas pra fazer aqui de trabalho e tal falar com as pessoas organizar umas reuniões não tô sabendo disso não ele começou a rir porque ele me ouviu só que assim ainda quando é esse teu você tá de boa beleza mas é um fake que atrapalha a vida de muita gente mas esse fake já aconteceu por exemplo que eu me acidentei e tinha morrido meu Deus então você imagina a minha mãe recebendo isso a minha esposa os meus filhos até eles saberem da verdade já alterou a minha mãe já uma senhora pode ter um um troço exato então eu tiro o chapéu eu não acho ruim é que nem paparazzi ah mas é o paparazzi onde você vai eu não tenho problema com isso se não é verdade eu não vou me afetar com isso é que nem o bullying da escola né ah você é isso você é aquilo a tua mãe é isso é de verdade não sou não então você tem uma cabeça boa é mas eu sempre tem uma galera você consegue colocar o bonezinho da hiperfarm pra nós aqui vamos botar olha lá olha lá o bonezinho da hiperfarm olha aí olha aí Jeanzinho fiz o Maurício matar e colocar o seu boneco olha que legal que ficou como é o nome dele Jean Jean coloquei esse chapéu aqui toda lei no medicamento por um ano eu só vou dizer um negócio pra você comprou carvão molhado agora abana isso aí Maurício matar muito obrigado Maurício vamos lá o segundo boné é esse aqui que tá sublinhado Maurício lá ó tira o boné para pro Flamengo Flamengo eu sou flamenguista ah é cara eu não sabia eu não sabia eu não sabia que ele era flamenguista né até a pé não essa é do Grêmio né uma vez Flamengo sempre Flamengo é o maior time do Brasil sem dúvida eu torço pro Corinthians mas eu sei que Flamengo tem uma história mas eu em São Paulo sou Corinthians porque você sabe que as duas únicas torcidas que se unem quando tem que realmente se o Corinthians vai jogar com alguém que precisa de um reforço é o Flamengo que entra e vice-versa também e vice-versa é verdade se protegem né as duas maiores e eles se juntam eu acho isso muito bacana terceiro boné pra você tirar aqui vamos lá ah esse tem que tirar né é o terceiro bonézinho ali ó ah pro Zico claro claro Galinho de Quintino conhece ele conhece é um querido uma pessoa família cara que legal um profissional exemplar um sujeito que tem uma que tem uma transparência uma é um ídolo mesmo né ele é uma educação um cara que é é um gentleman aí hoje o boné ele vai tirar todos eu acho o quarto boné aqui é o o quarto boné pro romantismo é você é caretão você é meio careta pro romantismo não mas eu sou dessa época que comecei assistindo os os festivais não os musicais de Hollywood Fred Asté Frank Sinatra Elvis Presley Gene Kelly os marinheiros então tinha uma coisa naquela época que eu aprendi também com meu pai porque ele é fruto dessa época também você é um artista por causa do seu pai é isso? não por conta também ele me norteou muito dentro da classe uma mulher chega numa mesa num restaurante eu como homem tenho que ficar em pé e aí se ela não sentar ou se ela não foi embora com o marido ou sozinha enquanto ela não senta não vai embora eu não sento e muita gente hoje em dia fala assim você está maluco? você está fazendo em pé questão de respeito tem uma mulher um código de ética seu é que o meu pai me ensinou eu acho isso tão bacana e vem dessa época Frank Sinatra que tinha esse eu vi os fios eu achava isso o máximo é um respeito a mulher de uma maneira uma idolatria eu acho limpa sem machismo sem isso é elegância do homem é uma coisa do homem de verdade ele estava assim aí tem uma poça ela vai se sujar ele tirava o paletó botava na poça ela passava depois ele compra outro vê o que faz isso eu acho tão e meio que acabou isso hoje em dia não tem é muito raro e eu gosto de preservar isso caretice pode ser para uns mas eu acho mas é o romantismo eu acho que é além do não deixa ser um romantismo mas é poético eu acho que é uma categoria é uma classe que dá a determinados homens tipo abrir a porta que praticam que exercitam isso é a minha esposa a gente está casado há alguns anos mas toda vez que a gente pode ir para a padaria comprar pão eu abro a porta para a gente ir e abro a porta para a gente voltar eu acho isso bacana por mais que a gente esteja de bico às vezes a gente está né vai volar viu Carlota abre a porta para todos os povos ajuda a melhorar às vezes eu vou de trombola mas abriu você é do tipo aí né que ainda manda flores então é último romântico eu acho bacana eu gosto dessas coisas surpreender de uma maneira aí quando tem aniversário de casamento ou de relação você se guarda datas assim não aí eu dou sempre alguma coisa a gente vai em um restaurante japonês a última foi assim aí dentro do sashimi falei com lá sashimem aí ele botou o anelzinho lá o anelzinho que eu dei ela foi comendo o que é isso esquecer isso aqui aí todos os garçons é então isso a mulher se emociona eu acho isso tão bacana aí eu já botei dentro de maçã que a gente foi para uma lanchonete então situações inusitadas que ela não está contando com isso aí aparece ali isso é surpreendente né eu acho que isso é um romantismo o romantismo ele mora em qualquer situação de amor de carinho faz bem né é eu acho que faz eu acho que faz o quinto boné para esse daqui quinto boné quinto esse aqui é imprensa para a imprensa você tira o boné para a imprensa para a imprensa que faz o jornalismo correto o branco né que a gente fala o jornalismo não o marrom o jornalismo não o jornalismo de verdade existe isso ainda Maurício o jornalismo é complicado que até para fazer faculdade de jornalismo não precisa mais de diploma é isso você não precisa mais de faculdade você pode ser jornalista você diploma mesmo é até uma injustiça isso com quem já foi formado mas eu 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 tive assim poucas vezes mas a grande alegria de conhecer alguns bons jornalistas que fizeram matérias impecáveis comigo poucas mas aquelas que eu inclusive guardo até hoje e alguns que fizeram não foram lançadas porque a redação o redator mudou tudo e você não autorizou não aí o jornalista a jornalista chegou assim olha a matéria que eu fiz eu assinando aqui embaixo o que foi rodado olha o outro título olha o que que vem nos estrofes aqui e olha o tipo de linguagem e não fui eu que assinei ele queria que eu assinasse e eu saí para não fazer isso para não fazer isso porque eu não posso assinar porque eu conheci você conhecendo você do jeito que eu conheci eu não posso escrever do jeito que ele não conheceu mas quer vender você então eu não acho isso correto com o meu caráter com o que eu aprendi usar as pessoas eu achei isso tão bacana depois essa pessoa saiu dessa dessa revista e foi para uma outra muito melhor e virou redatora somos amigos até hoje que legal e aí esse tipo de relação de conhecimento que são muitos anos no mesmo universo trabalhando você acaba tendo uma amizade com vários profissionais da antiga também e os mais novos ficam sabendo das histórias e essa é uma das grandes parceiras e alegrias de ter na imprensa pessoas que fizeram coisas realmente que valeram a pena muito legal para elas e para mim lógico e o último bonezinho aqui é esse boné aqui ah esse eu não vou tirar não não tirar quer falar ou não 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 quer falar do ciúme é a ciúme vou tirar vai tirar o chapéu para o ciúme vou tirar o boné para o ciúme não eu vou tirar para quem tem o ciúme controlado maduro entendeu com um punho forte dominando como se fosse um cavalo na rédea que curta na mão consegue segurar a onda porque ciúme quem ama todo mundo vai ter não tem para onde escapar você sempre tem aquela sensação de ciúme então a pessoa mas se você se você der trela para o ciúme você vai começar a fazer um filmezinho de coisas que não estão existindo é isso é verdade e aí você começa a fazer um filme na sua cabeça você começa a ficar doente com isso e quando você vê nossa você viu o tamanho do Léo uma quantidade enorme de Léo é Léo? vale três Léo e é Léo Pedro o nome dele é só Léo Pedro o nome de artista rapaz o bicho é grande né nossa e aí eu tiro o chapéu para as pessoas que tem eu passei a ter eu já tive um ciúme moderado não moderado não já tive já ah eu tenho isso já fiz um xixi fora do pinoco é eu sou ciumento também é mas depois eu fui é eu estou tentando controlar eu fui controlando isso que eu falei quer saber isso vai me adoecer vai me fazer mal e vai fazer mal vou perder uma coisa bonita chega com isso mas você conseguiu sozinho isso ou não consegui através da pancada na pancada na paulada na dor na dor muito bem espero que você está casado quantos anos? onze não não vai aprender já passou do ciclo de sete anos é a crise dos sete que você já passou já agora vai ladeira abaixo sem freio mesmo que vai ser a sua parceira vocês dois vão ficar de bengalinha isso se Deus quiser é isso é isso aí é isso e larga a mão do ciúme pra que ciúme? verdade você está em ciúme, Carlota? passou de sete ciclo de sete vai embora não vai não fecha mais ciúme? tem ciúme? não 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 Léo, você é um cara ciumento? mais ou menos Léo tem tem ciúminho quando a gente gosta a gente tem aquele ciúminho é e esse claro né lógico só não pode estragar a festa vou tirar pra quem não tem ciúme doentinho exatamente a hiperfarma aqui hoje com o grande Maurício Matar não esqueça vai ter então se você estiver nos assistindo aqui as grandes capitais vão receber o show começa agora dia 11 e 12 de junho lá no Rio o show no Rio né mas vai ter mas vai ter nas capitais aqui né todas as capitais terão o show do Maurício Matar em concerto vai ser com orquestra vai ser sensacional e nesse momento meu amigo agora o bicho pega a Carlota porque agora Maurício Matar nunca viu isso na vida dele é a primeira vez que ele vai de cara com a fera ele ficou mimoso é que ele não viu aquele dia que eu tava com um unicórnio rosa era um unicórnio rosa ele ficou mimosinho a sua filha vai assistir você lá olha aí a situação olha aí um abraço pra você aqui a minha filha vai querer esses bichinhos que ela tem que levar pro Rio esses bichinhos de pelude um abraço pra ilha lá viu gente boa olha o quadro de cara com a fera pra toda a galera da Camargo Joalheiro tem o seguinte né deixa eu mandar um salve aqui pra galera da Anjo Nutri que é o Neurovision que esse que eu tava te falando Maurício melhora o funcionamento cerebral combate a falta de memória aumenta a concentração e atenção e o raciocínio você que é um ator precisa decorar música decorar textos né estimula a criatividade melhora a produtividade nos estudos ou no trabalho auxilia na saúde ocular e também diminui a incidência de progressão da catarata que maravilha né esse daqui ó Neurovision esse daqui ó esse que você vai levar já vai levar já vai levar já pode levar já guarda aí já leva aí já vai levar Maurício Matar tomando Anjo Nutri um abraço pra toda essa galera viu ó se Deus te mandasse uma ordem agora escolha você é cantor ou ator qual você escolheria pra sempre agora agora a partir de agora só vai fazer isso ah é é cantar cantar eu já fiz tanta novela mais de 30 novelas seriados minisséries fiz tudo isso pra reprisar vocês ficarem assistindo as reprises você ganha dinheiro de volta com as reprises não sim tem não é igual que ganhou na época mas é um resíduo mas todo mundo que já assistiu tem oportunidade de rever e quem não assistiu as filhas podem assistir pela primeira vez tudo pra divulgar a música que legal é isso aí Record Globo RedeTV ou Band ah as quatro as quatro top já bateu aquela vontade de se encostar no INSS como se encostar no INSS hein já não pelo jeito não né isso aqui é bom pra saúde também ó vai levar também vai levar o ômega 3 anjo nutre levou é isso aí ou nunca pensou em se aposentar parar não aposentar não não eu quero trabalhar até quando tiver forças porque eu acho que também ajuda né é manter a gente viva a produtividade tem muita gente que se aposenta e quando para baixa aquela muita gente fala aposentou morreu é porque você não pode parar seja fazendo qualquer outra coisa mas tem que fazer se te convidasse pra entrar numa fazenda ou no Big Brother hoje você entraria? não é muita exposição mas você ia dar um você ia dar uma audiência boa pra turma lá né eu não sei é muita história hein é mas mas não é uma história que não sei se você gostaria de contar é ali ali é uma outra é uma outra mas a visibilidade será que pra música não seria legal? não 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 de confinamento competindo é competindo por um dinheiro e por premiações e por uma questão de visibilidade de ego de números de seguidores sei lá é uma outra energia que muitas vezes por estar ali com saudade da família dos amigos dos filhos enfim vai te deixando num estado de nervo que vai te vai mexendo com porque todos nós temos o bem e o mal temos uma unidade de vida né o sim e o não a alegria e tristeza chuva e sol é e de repente a gente tá ali é tentando fazer uma coisa com uma boa intenção e a interpretação é diferente vem te acusando aí que forma um grupo contra você é uma energia muito estranha aquilo ali o Abravanel pediu pra sair por causa disso né é mexe com eu acho que mexe com demais com o psicológico com o nosso silêncio de uma maneira que eu não gostaria de que visitassem não muito bem publicamente já pensou em cantar sertanejo? não só participação dos caras mesmo né botar um chapéu uma butina gritar chama eu tô feliz com o meu romantismo muito bem na sua época beijou tinha que namorar? beijou tinha que namorar? é na minha época era assim é eu não sou da época que beija 40 numa noite beijei 40 falei como é isso minha filha como é que eu não entendo essa história não dá né não dá sapinho? dá deve dar né eita pra ver onde é que essas bocas passaram né se não fosse ator nem cantor seria o que? eu acho que piloto da aeronáutica imagina ele piloto de caça é né dá de caça não de aviação comercial não não é de caça mesmo eu vou de asa delta há mais de 30 anos né que legal de voo livre e tal de asa delta mas eu acho que na aeronáutica porque eu até estudei em escola militar e tudo muito movido por conta dessa desse desse romantismo da época dos filmes e tal os marinheiros top gun é não não o Frank Sinatra essa galera toda fazendo filmes e eles cantavam interpretavam tocavam e tinham a elegância no tratar do romantismo e eram geralmente do exército da marinha da aeronáutica e a minha família era da aeronáutica meu pai era da aeronáutica então ingressar e ser um piloto de caça essa coisa de de esportes mais ligados a aventura radicalismo né radicais sempre foi mais o meu forte e eu acho que eu teria vontade de voar alto e caça e tal acho que isso pra mim daria um tesão maior é o Mach 3 então né isso aqui é ligado pra segurar o que isso aqui isso aqui é pra 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 dar aquela isso colágeno isso colágeno vai levar o colágeno vai levar tudo aqui ó ele vai levar tudo aqui hoje tem colágeno também esse aqui é pra que colágeno também leva tudo ele vai levar tudo olha que legal que mídia hein que mídia é essa aí rapaz show de bola vou te contar o assédio continua o mesmo Maurício das épocas mulheres diferente do público em geral na época o público era era mais adolescente eu também tinha uma idade próxima e tal então foram crescendo junto comigo hoje as meninas que na época gostavam de mim quando tinham 14 anos hoje são mães e gostam e me abordam de uma maneira mais emotiva mais olha você marcou minha época você foi meu crush da época quero tirar uma foto com você você traz uma coisa boa de uma época que eu vivi e que até hoje faz parte hoje já vivi não tem mais mas você traz a boa a boa lembrança e hoje a minha filha aprendeu a curtir você porque eu passei tudo para ela ela te curte também então isso é muito bacana a geração foi mudando que legal muito bem então é diferente é diferente mas tem tem não mudou né o que é motivo de queixa para você de queixa eu acho que tudo que é negativo energia pesada ficar murmurando ai que droga meu dia hoje está cansativo a pessoa que vem eu acho que tudo é gratidão tudo que você passa faz parte de um de um encaixe técnico de Deus para você poder passar porque não não são só flores no caminho você tem que ter os obstáculos para você dar valor quando você passa por aquilo nossa aquela situação achei que eu não fosse passar nossa aquilo era ai de repente vem sempre um anjo uma pessoa peraí que eu tenho alguém que pode resolver isso resolve como se aquele nó não existisse você fala gente eu passei um tempo tentando ver como eu ia resolver não vi a luz no fim do túnel de repente apareceu você que se transformou num amigo ou numa amiga e resolveu isso num estalar de dedo isso deve ter acontecido sim sempre todo mundo e cada vez que você aguarda no tempo na paciência a arte da paciência esperar que o tempo o tempo é rei as coisas vão se encaixando se você esperar um pouquinho medita respira passa quando você vê as coisas porque se você se estressar você só vai contrair uma doença fabricar um um infarto e se você deixar do mesmo jeito que você se exaltou se você não fizer nada as coisas vão se encaixar porque o tempo vai passar aquilo quer queira quer não vai se encaixar de uma maneira ou de outra então é melhor não se estressar que tudo se encaixa que legal cara quem são os melhores atores para você atende uma mãe vou atender mãe mãe só um pouquinho aí segura a onda aí segura aí vamos lá então o que que acontece eu sou de uma geração que gostava muito de Charles Bronson Marlon Brando Robert De Niro Paul Rios é o Chuck Norris foi mais pra cá mas esses mais antigos Frank Sinatra essa galera que tinha uma uma interpretação Clint Eastwood os grandes do mais clássico é dos do 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 eu assistia Bang Bang com meu pai então é memória afetiva né é eu tenho porque eu cresci vendo esses caras e vi toda uma interpretação de um tempo que era uma interpretação séria depois de uns anos pra cá a interpretação hoje em dia ela se transformou um pouco ligada à internet então você não vem mais do teatro você vem muitas vezes de um programa de de Big Brother, por exemplo agora vamos chamar a Jade para ler uma novela o pessoal está brabo lá nada contra, mas eu acho que as pessoas hoje estão indo para a televisão porque tem mais de 10 mil seguidores mudou muito o critério os valores, então hoje em dia está muito mais fácil de você pulverizar tudo isso misturou muito então isso vai dando um certo uma certa confusão de saber sempre tem alguém com muito talento se você pegar a própria Grazi Massafera é uma menina que estudou ela está hoje de um tempo para cá como uma atriz que, se você pegar a Glória Pires, por exemplo, que nunca fez teatro ela não gosta, mas é uma baita atriz então existem casos e casos, sempre tem eu tenho muita gente que eu gosto mas eu gostava mais dos americanos aquelas coisas o José Wilker no Brasil o Lima Duarte esses são fantásticos eu vou lhe usar é a frase que marcou é fantástico é hoje eu vou lhe usar tem perguntinha na internet Carlotinha? vamos lá meu irmão parte final do nosso programa aqui hoje tem aqui duas perguntas para ele conta aí então a primeira da internet tem aqui questão do programa tem aqui a Dinah não sei se ele conhece a Dinah está perguntando assim ô Telzinho que horas que você vai chegar em casa? olha eu vou dizer um negócio Dinah eu agora como Tel da novela a viagem é o Tel recebendo o Alexandre o Alexandre aí quebra isso tudo aqui imagina não tem programa e a outra perguntinha Carlotinha a outra pergunta você falou bastante ali do ciúme na tua vida real você já conheceu alguém ciumento igual era a personagem Cristiano e Tornoni a Dinah não tão doente não daquele jeito foi realmente mas existe desse jeito e até pior até pior que cometem loucuras feminicídios assassinatos e tal homicídios mas conheci é contigo mesmo dor de cabeça coisa doida não aí esse tipo de coisa que incomoda tem que se tratar é porque está over está exagerado está fora da realidade é isso entendeu muito bem você está confortável com a sociedade hoje em dia Maurício com os cancelamentos com os mimimi e mais eu passei a ficar um pouco distante disso eu não procuro me alimentar muito disso entendeu não me envolver muito eu ouço falar vejo entendo mas não me aprofundo não estou muito preocupado não entendeu porque acho que tem muita injustiça também tem muita coisa certa mas tem muita injustiça mistura fake com o que é verdade com o que não é com o movimento eu mesmo fui fruto no passado de movimentos maldosos covardes que não existia se fosse hoje em dia eu estava frito então eu acho que o julgamento ele é muito delicado de 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 ser compartilhado de uma forma né hoje na internet você tem uns movimentos muito muito rápidos de de muita gente por algo que depois você repara que não valeu a pena foi injusto foi injusto claro bom então é isso cara hoje agradecer o nosso amigo que a gente se tornou amigo já estamos amigos do Maurício Matar a gente está amigo pra caramba vai levar tudo vai levar o Jonuto pra casa olha aí tudo pra ele eu fiquei muito feliz de participar do programa olha que legal vai levar tudo e ó é verdade você vai levar tudo isso não sim tudo bem pode ficar tranquilo você vai levar tudo tudo aí adorei participar do programa que legal de verdade e eu quero voltar aqui numa próxima oportunidade com a orquestra sinfônica isso aí e a gente bate mais um papo eu estou saindo feliz da vida daqui e até a próxima se Deus também quiser vai querer se Deus quiser Carlota muito obrigado meu irmão valeu obrigado eu agradeço mais uma vez pelo convite obrigado por Matar aí também obrigado Léo e pra galera de casa também ótima noite pra todo mundo Maurício obrigado satisfação de conhecer cara eu fiquei mais fã ainda eu acho que todos nós aqui o Leozinho que é o mais novo de nós aqui mas a mamãe do Léo é fã também como é o nome da mamãe do Léo como é que é o nome olha aí dona Roseli aí o Léo o seu filho Léo uma quantidade enorme de filho de Léo ele apareceu aqui até eu falei gente achei que era uma sombra a senhora que legal como saiu essa criança daí parabéns um beijo olha a situação trabalhamos com bobagem também é claro a gente tem que ser feliz é uma coisa aproveita bem o programa porque você não vê o Maurício toda hora assim você sabe que brincalhão divertido mas eu sou assim dia a dia é mesmo então acompanha nas redes sociais lá do Maurício eu gosto de brincar eu acho que a vida tem mais sentido porque a vida já é tão complicada temos os problemas as preocupações sabe os nossos estresses as nossas dificuldades obstáculos e tal de vez em quando a gente brincar eu acho que é saudável deixa a gente mais leve eu pelo menos eu tenho um espírito moleque criança as vezes a minha esposa fica você não fala sério um minuto quando você está brincando eu estou paulado em casa por ser assim tem o seu preço ser tão alegre que legal mas eu acho que vive melhor viu Maurício vive melhor pode ter telespectador que de repente olhou para mim cara bobo brincando ah mas quer saber eu acho que vale mais a pena brincar e a gente sai daqui mais leve entendeu valeu a pena melhor do que sentar aqui é realmente eu acho que isso faz parte da sociedade fica um negócio morno esse é o meu jeito é isso cara e esse é o nosso jeito que é mostrar um pouquinho mais ia ficar muito mecânico é fica muito armado que legal cara obrigado mesmo meu irmão obrigado prazer te conhecer parabéns pelo programa adorei e eu posso te dizer uma coisa assim de verdade eu fiquei muito à vontade aqui porque vocês tem um astral Léo também e esse programa vai com certeza ter uma vida longa que legal porque tem uma sinergia muito positiva tem um bom coração aqui tem uma boa intenção tem vontade de dar certo com algo que é positivo que legal isso aí o Pai do Céu abençoa amém graças a Deus e a nossa mensagem pra finalizar o programa agradecendo todo mundo toda a galera esse kit que o Maurício vai levar pra ele lá toda a linha Anjo Nutri vai levar pra ele experimentar depois ele dá um feedback pra gente aqui ele vai adorar com certeza viu olha saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade então que você consiga isso porque é uma grande uma grande dádiva você conseguir ser feliz vendo as outras pessoas felizes né então consiga isso e você vai ter uma vida plena muito obrigado né por ter nos acompanhado até agora obrigado ao Maurício ao Fábio ao Fabiano toda a galera da Angulo Pesquisas obrigado mesmo obrigado Carlota Léo galera da Conex TV obrigado nosso talk show volta semana que vem com mais alegria mais alto astral mais um super convidado aqui na nossa cadeirinha assim como sentou aqui o nosso querido Maurício Matar você pode estar aqui também e contar um pouquinho da sua história brincar se divertir com a gente que é isso que a gente leva da vida alegria bons momentos e boas memórias boa semana a todos e até a próxima segunda tchau minha galera tchau